Opa, estamos de volta e neste sábado o Mantiqueira de Guaratinguetá faz o primeiro jogo do retorno da segunda fase da segunda divisão do Campeonato Paulista contra o Lemense. O jogo vai ser no Dario Rodrigues Leite e uma vitória é fundamental na luta pelo acesso à Série A13. Quem está aqui para falar com a gente do time é o zagueiro Leonardo, mais conhecido como Léo. Boa tarde, Léo, seja bem-vindo. Boa tarde, Andressa. Boa tarde a todos. É um prazer estar participando do programa com vocês. O Léo, conta para a gente como é que está esse momento de vocês. O último jogo foi contra o São Bernardo, um time difícil de ser batido e vocês conseguiram, entraram ganhando, depois tomaram o empate e conseguiram a virada. Sim, foi um jogo muito bom para a gente. A gente estava em casa, sabia que tinha que vencer e sofreu a virada aos 30 do segundo tempo, coisa que não podia acontecer, mas graças a Deus a gente mostrou muita força, muita garra, muita organização. Tiveram que se virar. Sim, tiveram que nos virar, sair dessa adversidade e conseguir virar o placar. Quando tomam um gol da virada aos 30 do segundo tempo, Léo, você fica imaginando o seguinte, se a gente empatar agora já está bom, passa a ser bom e aí consegue fazer 4x2. Foi meio que surpreendente isso daí, até pelo... você fizeram 3 gols em 10 minutos, né? Sim, 3 gols em 10 minutos. A gente, quando tomou o gol, né? Eu olhei para o Davidson mesmo, meu companheiro de zaga ali no momento e falei para ele, pô, complicou. Mas a gente sabe que não pode desistir, né? A gente perguntando para a Neumar quanto tempo faltava, ela disse que faltava 15 minutos ainda, não pode desistir. E aí não tem conversa, né? É ir para o jogo e chamou. De vontade, o nosso elenco é muito grande. O que fez 4º gol aí? Foi o Robertson. Ele é um craque, ele é um craque que já já vai estar em um clube de Série A e com certeza. Bacana, um bolasso. Léo, você é de Cruzeiro e começou nas bases do Mantiqueira? Sim, eu comecei, sou de Cruzeiro, estou no Mantiqueira, é a minha quinta temporada no Mantiqueira, estou lá desde 2011, subi 17, passei pelo subi 20. Então eu conheço bastante a... Toda a estrutura dele dá, os seus treinamentos, você já aproveitou, né? Sim, aproveitei tudo. A filosofia do clube, conheço muito bem o presidente da Áudio Oliveira. Muito jogador que subiu com você, que está por lá ainda ou não? Sim, tem bastante. Tem o Gustavo, né? Que jogou comigo, subi 17 e agora também está vivendo um momento incrível no profissional, fazendo gols, atuando em várias posições e está sendo um destaque. Olha, no sábado foram cerca de 2 mil torcedores, né? Sim. Teve aquela promoção. Como é que você está vendo essa questão da torcida? O Mantiqueira já começa a ter a simpatia do torcedor de Guará? Sim, a gente sabe que o problema de torcida, acho que é no Brasil inteiro, né? A gente vê jogos do campeonato da Série A, teve o jogo do São Paulo e Santos na Vila, tinha 5 mil pessoas apenas. Então a gente sabe que é um problema geral, né? Do futebol brasileiro. Mas a gente sabe que é resultado. O Mantiqueira tem que conseguir, ainda não conseguiu um título, um acesso. A gente sabe que a gente está aparecendo muito na mídia pela filosofia, pela técnica Nilmara, né? Por ser a única mulher no comando. Porém, a gente tem que vencer, tem que botar isso em prática, né? O resultado. E a gente está muito próximo disso. A gente sabe que tem 5 jogos ainda, mas eu acho que a gente nunca chegou tão perto. E a gente não pode deixar essa oportunidade para escapar, né? E falando em vencer, sábado não tem outro resultado, né? Porque se tropeçar diante do Lanterna, vai complicar demais a vida, né? Sim, complicado. No ano passado, na terceira fase, a gente perdeu pontos contra o Sumaré, que todos venceram. E por isso a gente não classificou. A gente tem que respeitar o Lemense. Sabemos que lá tem profissionais também, pais de família. Mas a gente tem que fazer o nosso papel e dar o nosso melhor, seja o que Deus quiser. É, e tem que aproveitar, porque os dois de cima da tabela, vocês estão em terceiro, os dois de cima vão se enfrentar. Então, provavelmente, uma vitória aí do Mantiqueira vai levar vocês para a segunda colocação. Daniel Felipe de Oliveira perguntando aqui. Pergunta para o Léo Andressa. Nesse campeonato, qual é a principal dificuldade de se jogar um torneio menos técnico, mas com muito mais pegada dentro de campo? Abraços. Valeu. Então, a segunda divisão a gente pega alguns gramados ruins, né? O terrão mesmo, né? Em Leme mesmo, contra o Lemense, a gente pegou um gramado. E o nosso time é um time de muito toque de bola, né? É um time diferente dessa quarta divisão, um time que toca muita bola. Então, eu acho que a maior dificuldade são os gramados. A gente sabe dessa dificuldade financeira, de tudo, mas isso é... Acho que quase todos os clubes passam. Mas o nosso, pelo nosso estilo de jogo, é os gramados ruins, com certeza. São times que têm um orçamento um pouco mais... Reduzido, né? Só para terminar aqui, você me dizia, antes de entrar no ar, o melhor time que você viu jogar foi o São Bernardo. Melhor adversário. Sim, sim, o mais completo, o mais técnico. Um time que dá pouco chutão, sai tocando bem a bola, bem taticamente. E vocês já jogaram três vezes contra eles, né? Três. Foi um empate, uma vitória. E agora, no segundo turno lá, que será o último jogo. E para terminar, a família tem acompanhado? Sim. Vai para o jogo. Meus pais, vou mandar um abraço para eles. A mãe grita bastante durante o jogo. É, Vanilda e Arilson, meu irmão também, Eduardo, vai sempre. Tem que só agradecer eles, que me apoiam bastante. É, e aqui no nosso Facebook, o Davidson Ribeiro dizendo, vai Mantiqueira! Head tag, Cavaloucos, head tag, tamo no trinco, Léo! E também, o presidente do Mantiqueira, Dado de Oliveira, está aqui também no nosso Facebook, assistindo o programa, mandando abraço para a gente e para toda a equipe da Band Vale, dizendo que o Léo é fera! Léo, obrigado pela sua participação aqui conosco, boa sorte para você, e que você volte aqui com o acesso garantido, está combinado? Combinado. Muito obrigado, só tenho a agradecer a oportunidade mesmo, muito obrigado. Tá certo, tá certo. A gente vai acompanhando então o Mantiqueira, daqui a pouquinho a gente vai falar dos jogos de vôlei e futsal, hoje, que acontecem hoje, a gente volta já.